Das 32 inscritas para a formação de manicure e pedicure, 29 terminaram as aulas. Hoje elas receberam o certificado de conclusão do curso, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de agosto. No trabalho de reinclusão social, a partir do momento que as famílias têm acesso à moradia pelos programas habitacionais, o trabalho social proporciona na etapa da geração de renda cursos profissionalizantes para aquelas famílias que estão muitas vezes sem nenhum tipo de renda em casa, e que elas possam ter um ofício, que elas possam desenvolver uma atividade e que melhore a economia local. As formandas estão animadas e prontas para trabalhar como manicure e pedicure. Quero conseguir evoluir minha carreira, conseguir planejar para frente, evoluir. Vai realmente trabalhar com manicure e pedicure? Sim, eu acho que minha irmã já tem um salão, daí eu quero ajudar ela. Eu pretendo caminhar com o que eu aprendi, com o que eu adquiri os conhecimentos e ir para frente, abrir alguma coisa para fazer em casa, porque é importante nesses cursos para nós, para todos nós que somos donas de casa, para aprender, ter uma profissão, e com o curso de manicure e pedicure foi ótimo para mim. O presidente da Prolar, Dino Chirute, diz que novos cursos começam a ser programados e outros já estão em andamento. Nós temos ali, iniciando hoje, a informática terceira idade, auxiliar administrativo, já temos o de confeiteiro e a conclusão agora do manicure e pedicure. Esses cursos tendem a continuar cada vez mais? Sim, dentro do período que a Prolar esteja dentro do empreendimento, todo o trabalho, todo o eixo de geração de renda, nós temos cursos personalizados. É um trabalho que tem dado certo, que tem dado muito resultado e tem melhorado a economia local.